Eu quero que você medite na letra deste louvor, hoje é dia de bênção, esse congresso está só no começo, escute, aleluia, glória a Deus. Um dia o inimigo se encontrou com Deus e os dois começaram a conversar. E Deus lhe perguntou, visse o meu servo Jó, homem temente que do mal sabe se desviar. Porém o inimigo lhe respondeu, Jó, ele só é fiel a ti, ó, por causa de tudo que tem, quero ver continuar assim. Se tocares em tua riqueza, se tocares em sua família e na saúde também. Porém Deus autorizou tocar em tudo que só construiu com suas próprias mãos. Deus lhe avisou, toque em tudo que quiser, porém jamais toque no seu coração. Daí começou o sofrimento de Jó, em questão de tempo ele começou a perder tudo. Seus bens, sua família começaram a se desfazer e o pior que era infração de segundos. Um dia sua mulher, assim falou, em Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, e acaba com essa tua dor. E Jó lhe respondeu, Deus me deu e ele mesmo tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glorificar. Glorificar na prova, exaltar na prova, cantar um hino mesmo sem saber. O corpo dolorido, o coração ferido, mesmo entre os carcos ele ainda crê. Que é o Deus do céu, que vai se levantar e vai restituir tudo que ele perdeu. O inimigo não entende os que na hora do aberto glorifica Deus. Glorifica. 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 Esse é o idioma pra quem quer falar com Deus. Glorifica. Glorifica. Glorificar. 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 Glorificar na prova, exaltar na prova, cantar um hino mesmo sem saber. O corpo dolorido, o coração ferido Mesmo entre os cargos ele ainda crê Que há um Deus no céu que vai se levantar E vai instituir tudo o que ele perdeu O inimigo não entende os que na hora do aberto Glorifica Deus, glorifica Glorifica, glorifica Esse é o idioma pra quem quer falar com Deus Glorifica, glorifica Enquanto glorifica Deus está restituindo tudo o que você perdeu Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Esse é o idioma pra quem quer falar com Deus Glorifica, glorifica Enquanto glorifica Deus está restituindo tudo o que você perdeu Enquanto glorifica Deus está restituindo tudo o que você perdeu Glorifica Glorifica Oh glória Glorifica 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 Glorifica